Horas depois de o Conselho de Segurança da ONU ter votado uma resolução a condenar os ataques de navios no Mar Vermelho, o Irã sequestrou um petroleiro no Golfo de Omar. O navio de carga St. Nicholas, que transportava 145 mil toneladas métricas de petróleo e uma tripulação de 19 pessoas, tinha como destino a Turquia. Pouco depois de ser abordado pela marinha iraniana, o navio alterou o rumo, dirigindo-se a águas territoriais do Irã, sendo cortada a comunicação com o petroleiro. O ano passado, o mesmo petroleiro foi confiscado pelos Estados Unidos, que na altura acusaram o Irã de tentar enviar petróleo para a China, violando as sanções impostas por Washington. À época, o navio chamava-se Suez Rajan e transportava barris de petróleo iraniano alegadamente contrabandeado. Temos agora que o incidente inflama ainda mais as tensões entre o Irã e os Estados Unidos, que criaram em dezembro uma coligação internacional para proteger o tráfego marítimo dos ataques dos rebeldes úteis no Mar Vermelho. Na quarta-feira, os rebeldes do Iêmen, que têm como principal aliado o Irã, lançaram drones e mísseis contra vários navios que se aproximavam do canal de Suez. O ataque foi impedido por forças norte-americanas e britânicas.